Venha meu amor Me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo ver e não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como sonha acordado Tudo ver e não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Vanderlei, Andrade Andrade Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonha acordado Tudo ver e não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois vem de massinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Disse a Deus que não me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse a Deus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Disse a Deus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse a Deus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o meu homem, não me deixe assim Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixe assim Não me deixe assim Banda Calypso Disse a Deus e nem me deu um tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse a Deus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Por que você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor, não me deixe assim Não me deixe assim Já mais um outro homem tomou seu lugar Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Embora seja tão comum Está sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor faz chorar de repente O amor traz um dia de sol Eu acredito que sim, eu vou lhe dizer Existe vida, pois o amor Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor A quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Por que você fez assim, me enganou e só fez me iludir Foi uma noite de novo Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você, agora você Agora você não liga pra mim E faz não me entender Que eu te quero e me apaixonei sem saber Você quebrou, fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer E sei, vou te esquecer Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar Com seu olhar sedutor Foi você quem me encantou Agora você Agora você não liga pra mim E faz não me entender Que eu te quero e me apaixonei sem saber Você quebrou Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer E sei, vou te esquecer Banda Cheiro Verde O Fenômeno do Bremer Não aguento essa dor Não, eu não quero mais, baby Você só usou E abusou Fez brinquedo de mim Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Você quebrou Você quebrou Oh baby E fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim Você quebrou Oh baby E fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim E eu não posso viver mais assim Vou te seguir por onde você for Vou te seguir por onde você for Não quero nem saber Não quero nem saber Eu sei que estou errada Eu preciso de você Preciso de você Não acredito Eu acredito que não sinta mais nada Não, 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 não Meu amor Não me deixe Não, 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 não Eu não posso viver mais assim Eu não posso viver mais assim Eu não posso viver mais assim É humilhante É humilhante Não quero nem saber É humilhante Não quero nem saber Eu amava Tudo aquilo era mentira Só lembranças que restou Não, não, não Meu amor Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe Não, não Ontem à noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você, meu negro O meu corpo a beijar Eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Quando tá na cara Você sonhou comigo, pode crer que eu senti O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal Pegava o teu corpo e fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou num momento fatal Ah, meu bem Fiquei com saudade Ai, 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 ai Eu senti tanta saudade Quando acordei e não vi você ao lado E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Você sonhou comigo, pode crer que ressenti O nosso amor é vindo e você nasceu pra mim Você sonhou comigo, pode crer que foi legal O nosso amor é vindo, tá na bola de cristal Pegar no teu corpo, fui descendo sem parar O nosso amor tava ficando, não podia acabar Você se acordou num momento fatal Amém Fiquei com saudade De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei De saudade também chorei Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por isso escrevi esta canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás O que eu fiz pra poder te falar Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci Tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ouça está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Ouça está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Se tocar Se tocar Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora A janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fugimento Fora desse fugimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugir do paraíso mesmo Aquela noite pesada Eu andava entristecida por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugir do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Banda da loirinha Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fugimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada Pode completar seu beijo Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugir do paraíso mesmo Naquela noite pesada Naquela noite pesada Eu andava entristecida por nada Pode completar seu beijo Pode completar seu beijo Pode completar seu beijo Banda da loirinha Eu andava entristecida por nada Eu andava entristecida por nada Eu andava entristecida por nada Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Quantas noites você me deixou assim Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno pro meu coração Eu te amei como ninguém mais sofreu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu perdi, mas você também perdeu Eu perdi, mas você também perdeu A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Hoje acordei com saudade Branco de você Frango de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida? Eu te amo, eu adoro você Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom O dia está lindo e a noite espera por mim e por você Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um brega Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida? Vem comigo, viver a vida Vem comigo, ver um filme qualquer Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um brega Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo, eu adoro você Vem comigo, viver a vida Vem comigo, viver a vida Para um lugar qualquer, dançar um brega Eu adoro você, eu amo a vida Aonde está você, minha querida? Eu adoro você, minha querida? Oh, eu te amo, eu adoro você E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar Com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer Está no ar E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar Com toda magia e encanta teu olhar que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda canção me declarar Está no ar Em toda canção vou te falar E te procuro em tudo o que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Eu juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Com todas as palavras Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Fruto sensual A explosão contagiante do momento Está no ar Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo o que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Eu juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembra do meu olhar Eu nunca deixei de te amar 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 E me envolver Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei de te amar Nenhuma fantasia Nenhuma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Há como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero ter o carinho Pois estou sozinha Eu no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Tá como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Ah, como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pra mim Desculpe a minha cama Eu não quero mais você, não Vou vestir a minha roupa Para esconder A vergonha que eu sinto De não resistir Saia já daqui Quebre seu relógio Quebre seu relógio Que o tempo não volta Jogue fora a chave E bata a minha porta Deixe sobre a mesa Tudo que era meu Meu corpo Você só me procura Quando está sozinho Me usa e abusa E se vai sorrindo Deixando em cada beijo A sensação de aberto Depois me telefone Para o meu fracasso Me vejo envolvida Pelos seus abraços E dessa vez Eu juro Decidi Saia já daqui Saia já daqui Meu corpo Saia já daqui Saia já daqui Desculpe a minha cama Eu não quero mais você, não Vou vestir a minha roupa Para esconder A vergonha que eu sinto De não resistir Saia já daqui Quebre seu relógio Quebre seu relógio Que o tempo não volta Jogue fora a chave E bota a minha porta Deixe sobre a mesa Tudo que era meu Meu corpo não Você só me procura Quando está sozinho Me usa e abusa E se vai sorrindo Deixando em cada beijo A sensação de aberto Depois me telefone Para o meu fracasso Me vejo envolvida Pelos seus abraços E dessa vez Eu juro Decidi Saia já daqui Não gosto mais Saia já daqui Meu corpo não é teu Saia já daqui É meu Saia já daqui Saia já daqui Não gosto mais Saia já daqui Meu corpo não é teu Saia já daqui É meu Saia já daqui Companhia Ducalhos Nem disse adeus Com coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Enche o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ter Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ter Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Essa foi Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Não disse adeus Não disse adeus A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando Vem Chega mais perto meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando Vem Chega mais perto meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se em corpo Vem comigo Dance, me lance, mexa-se em que vou contigo Não me diga não Meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se em corpo Vem comigo Dance, me lance, mexa-se em que vou contigo Não me diga não Meu amor vem pra mim Manda-nos bregas Sucesso A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando Vem 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 Chega mais perto meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando Vem Vem Chega mais perto meu bem Não faz assim Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se em corpo Vem comigo Dance, me lance, mexa-se em que vou contigo Não me diga não Meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se em corpo Vem comigo Dance, me lance, mexa-se em que vou contigo Não me diga não Meu amor vem pra mim Fale, refale, mexa-se em corpo Vem comigo Dance, me lance, mexa-se em que vou contigo Fale, refale, mexa-se em corpo Vem comigo Dance, me lance, mexa-se em que vou contigo Fale, refale, mexa-se em corpo Vem comigo Quando você me diz que me ama é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar É bom perceber se o meu jeito de ser combina com você Quando você me diz que me ama é legal, é gostoso, é bacana, eu gosto de saber Mas pra gente ficar, é bom perceber se o meu jeito de ser combina com você Se você me quer, tem que saber, eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Eu gosto de carinho, amor, gosto de dançar agarradinho, amor Eu gosto de um abraço apertado, de corpo bem colado pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor bem gostoso, sem tempo pra gente acabar Alberto Moreno Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber Se o meu jeito de ser, combina com você Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Eu gosto é de carinho, amor, gosto de dançar agarradinho, amor Eu gosto de um abraço apertado, de corpo bem colado pra sentir o teu calor Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo que é pra gente sonhar Eu gosto de fazer um amor bem gostoso, sem tempo pra gente acabar Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra eu não se arrepender, depois da gente se entender Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papitinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo E é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Quem, quem, garçom, traz mais um copo E é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar nessa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar nessa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Roberto Vila Roberto Vila Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar nessa paixão Sou um profissional papudinho Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar nessa paixão Oh garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar nessa paixão Oh garçom, mais uma cerveja E eu quero folgar nessa paixão Oh garçom, mais uma cerveja Você que gosta muito de beber Fim de semana é um barato, pode crer Serpa pra matar-te com a Skol Mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol O Rupinol é uma droga perigosa Que a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica rupinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir é muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O Rupinol é perigoso Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo depenado, otário Falho e tocam se sapato Levarão O Rupinol é muito ingrato Porque antes de tudo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Você que gosta muito de beber Fim de semana é um barato, pode crer Serpa pra mantar-te com a escola E você tenha cuidado com o famoso rupinol O rupinol é uma droga perigosa E a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica rupinado, no final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir é muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O rupinol é muito doido Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo defenado, otário Estás todo defenado, otário Para lhe tocar os sapatos Levaram O rupinol é muito ingrato Por que antes de tudo isso Para ela tu era um gato Para ela tu era um gato Para ela tu era um gato Tu lembras quando tu conhecestes? Lá só tu chamava de gato Amor, olha o que houve E garcha rupinaram E levaram tudo Minha 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 Minha